Dez vezes acho mais escuro que a Grota do Angico, velho, vamos lá, vamos comendo. Oxi, é pra mostrar, né? Bora! Meu coração tá batendo. Pois é, menininho, olha, pra quem acha que é fácil, saindo daqui meio-dia, coloca em bolsa, porque a gente vai de moto viajar. Antes de mais nada, quero agradecer ao Pirata, que nos ajuda nessas viagens, tá ajudando bastante. Acho uma escarinha do Pirata que fica na entrada de Itabaiana. Vim de Aracaju, ó, no lado direito. Em breve teremos lá um grande mural do Cangaço e já vou adiantar logo. Nem menininho sabe dessa informação, mas o quadro que foi feito lá na Grota do Angico de Madrugada vai estar lá em exposição, em definitivo, lá no Pirata, viu? Vai ser bem legal. Outra coisa interessante, que eu quero deixar aqui, quero ressalvar aqui, deixar claro. Foi engraçado que no programa da Mãe de Lampião, o menino falou que ia trocar maquiagem. E eu mandei assim, amor, eu quero pedir desculpa, porque na mesma hora que saiu o programa, esse safado me mandou uma foto eu me maquiando lá na TV, a PNP. Vou botar ela aqui pra vocês verem, então, realmente eu me maqueio, né? Mas é melhor me maquiar do que estar imitando os outros, né? Tchau! Vamos pegar a estrada. Ó, pra vocês que eu gasto na literatura de saberem, ó, de moto, a gente vai chegando aqui em Monte Alegre de Sergipe. Tá uma chuva que parece um tsunami, ó. Estão vendo aqui, me molhando. Vocês pensarem que a gente vai no conforto de um carrinho, no ar-condicionado, cabelinho arrumadinho. Ó, olha que bonitinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Vou mandar caro, água. Olha, gente, olha que coisa mais linda do mundo. É bonito demais, olha. Olha, tá vendo, né? Imporçando aqui. É muito bonito, nosso sertão, amigos. É muita água no sertão. E nós estamos indo. Daqui pra noite, nós chegamos lá. E ali tem uma goiabeira, Nidinho, olha. Vamos lá pra goiabas. Vamos lá. Zé da goiaba. Valeu, corta. Daqui a pouco a gente chega. Amigos do cangaço na literatura. Olha o silêncio, ó. Nós que reclamamos tanto do barulho de moto, de avião a jato, de tudo que aparece quando a gente começa a gravar. Chegar aqui na vila de Entremontes, a capital mundial do bordado. É, não temos muita história assim sobre o cangaço. Temos. O Pedro de Cândido, ele foi delegado aqui. Lembra da história lá, né? Depois da morte de Lampião, ele veio destacar aqui. Vila de Legado aqui. Muito legal. E eu também tenho algumas informações. Então, nossa primeira informação é essa. A segunda informação eu vou dar ali. Olha que legal, gente, ó. A espanta boiada. A gente escuta o som. A gente vê, ó. O chão ainda com... Mantendo um aspecto um pouco antigo. Agora, vou subir um pouquinho, né, gente? Pra gente ver. Pode fazer zoada aí. E a gente vai lá pra igreja mostrar um pouquinho de Entremontes. Valeu, vamos lá? Aqui é a igreja de quê? Qual é o padroeiro aqui? O padroeiro aqui. Qual é o padroeiro daqui? O padroeiro daqui é o quê? O padroeiro daqui é o quê? Muito bem. Tá, amigo? Muito obrigado, viu? A gente tem que perguntar. Nossa Senhora da Conceição, a padroeira. Vamos lá pra cá. Oi, não é o padroeiro daqui. Opa, boa tarde. Boa tarde. Então, gente, o cangaço na literatura vem a mais um lugar interessante. Em Entremontes tem várias histórias. Eu disse que tem poucas histórias sobre cangaço, assim, diretamente ligada aqui, mas temos algumas histórias interessantes. A nossa segunda informação que eu vou dar aqui, a nossa terceira informação mais adiante, é que uma das grandes perguntas, todo mundo sabe que foi aqui próximo, onde fica a Fazenda Pato, onde aconteceu justamente a pseudo-vingança de Corisco. Corisco se vingou em nada, porque, na verdade, você se vinga quando alguém realmente comete algum crime. Tipo, alguém matou um irmão meu, fui lá e matei o cara que matou o meu irmão. E o que acontece? A família de Domingos Ventura entregou o Lampião, Corisco foi lá. Uma das perguntas que mais fazem no canal é a seguinte, Corisco soube, soube, antes de morrer, se ele cometeu um, no caso, um crime inafiançável, matar e dizimar toda uma família. Será que ele soube que cometeu um erro? Segundo, eu comecei a ver, aí eu comecei a ler livros, comecei a ver entrevistas de Dadá e um monte de coisa, e não encontrei nenhum relato de Dadá mostrando isso, que foi a pessoa mais próxima de Corisco. Então, ela poderia, se ele morreu, no caso, se ele morreu, se ele sabia ou não, pelo menos até agora a informação que eu tenho é que ele morreu com essa informação. Mas se eu puder dar a minha opinião, eu acho que ele soube. Foi muito noticiado em jornais, revistas, e ele teve quase dois anos aí de notícias chegando nas cidades. Alguém pode ter chegado para ele e falado alguma coisa. Vamos para o nosso terceiro ponto, e a gente se rilar, eu digo o que a gente exatamente veio fazer aqui hoje. Acho que vocês já devem estar sabendo, né? Vem dê isso aqui, Neninho. Vai, vai fazendo... Aqui... Tá o Neninho correndo para pegar o... O tchan-tchan-tchan. Vamos. Tá vendo? Bora até o cemitério. Tá vendo? Gente, segura aqui. Moço, eu posso tirar umas fotos aqui? Pode. Pode, né? É que tá fechado aqui, mas pode... Pode passar por aqui, né? Pode passar por aqui, né? Viajar de tão longe, não? Só tem esse cemitério aqui mesmo. Só tem esse. É o mais antigo. Vai. Vai, estamina. Porco. Eu sei que o cemitério aqui de Entremontes ele tá fechado. Mas é interessante que eu quero mostrar uma coisa a vocês E eu já vou narrando daqui pra lá, já vou dizendo Após o massacre lá na fazenda Patos, o massacre dos inocentes No início de agosto de 1938 As cabeças foram enviadas para Piranhas Do Domingos Ventura e sua família E os corpos ficaram lá Dizem que foram enterrados lá na fazenda mesmo, lá perto do curral E depois, e depois Os corpos e as cabeças foram unidas É gente E foram trazidas pra cá, ó Para o cemitério de Entremontes Infelizmente fechado Mas ó, é um pequeno cemitério Muito pequeno Não tem como a gente saber se existem ainda os túmulos Da família Ventura Não tem como Eu também não vou arrombar aqui, mas Fico na vontade, né? Na vontade danada de Me dar uma vasculhada Por favor, abro o senhor Fica Mas eu prometo a vocês vir aqui ao cemitério De Entremontes, dar uma olhada Nem que seja uma olhada, não custa nada Mas eu tenho certeza, já me fui passar essa informação Que os seis estão enterrados aqui Mas, já que está anoitecendo Vamos para a fazenda Patos Fazer uma fotografia Ou duas E vamos ver no que é que dá, né? Agora à noite Peste de coragem, né? Valeu Isso é o cangaço na literatura, bicho Amigos do cangaço na literatura Muito complicado Olha, agora São exatamente seis horas Dezoito horas Estamos no meio do nada Aqui é a entrada para a fazenda Patos Vamos até lá fotografar Inverno É isso mesmo Inverno anoitece cinco horas Já estava escuro E está aqui Vamos lá Tem mais uns dez quilômetros Aqui, viu? A pé A partir daqui desse lugar Até chegar lá A mata E chegar A fazenda Patos Vamos com a gente Eu disse a vocês que viria para cá E lembrando a todos vocês Que esse programa Marca um ano Do cangaço na literatura Aqui no YouTube Valeu Vamos lá Amigos do cangaço na literatura Já caminhamos pra caramba Já entramos aqui no mato Que é o mato que vai em direção Aqui Ao local da fazenda Patos Vamos chegar lá Instalar o tripé Instalar a câmera E tentar fazer Algumas fotografias Na verdade Eu pretendo fazer duas fotografias Lá na fazenda Patos Que é justamente Tem uma técnica chamada Light painting Que é a pintura Da luz E vamos fazer esse quadro E depois eu tenho Uma novidade pra vocês Gente É muito escuro Dez vezes acho mais escuro Que a grota do Angico Vamos lá É pra mostrar né Bora É muito O povo saber que é mato mesmo Corta Quando a gente chegar lá Na fazenda A gente começa a gravar novamente Amigos Chegamos Porque não dá pra ver É muito escuro Mas eu Eu tinha me prometido Não voltar aqui Enquanto não fizessem Fizessem uma missa Ou qualquer coisa desse tipo Vou rezar um Pai Nosso Vou caminhando até lá Vou rezar um Pai Nosso Pedi pra Que Deus dê Uma grande proteção Pra essas almas De tudo que aconteceu aqui Vamos fazer essa fotografia Manter A memória mesmo Desse lugar Que é muito importante Pai Nosso que está aí no céu Santificado seja Vosso nome Venha nós e Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Aqui na terra Como Vosso é E com o nosso Pai Nosso Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem Afinido Não deixe os carinhos Pai nos mal Amém 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 O nome do Pai Já dá pra ver no início Quase Ô casa Cuidado pode ter cobra viu É a noite que elas gostam de andar Né É Vamos pra cá Vamos tentar encontrar uma posição legal Pra justamente fazer a fotografia Tem essa frente aqui Começando a nossa montagem Vinte horas e trinta e quatro minutos Pra quem não acreditava que nós seríamos capazes de vir até aqui Estamos Vamos fazer essa fotografia E Essa fotografia Ela será Ela não será Pra uma pessoa só Todos que quiserem Essa foto Num quadro Se quiser o quadro Eu vou Vender Os quadros Delas Tá aqui Trouxe hoje Aqui Trouxe hoje Quero agradecer a Juarez Góes Minha câmera Tá com a dezoito milímetros Se eu disser a vocês Que eu não tô me cagando de medo aqui Eu tô mentindo Eu tô com medo Você tá com medo Nenê? Bastante Lugar muito Sombrio né Não Sombrio não É O lugar que aconteceu Uma grande tragédia né Então ó A grande ideia É justamente Deixa eu ver se Se Eu não sei Essa câmera é de Juarez Deixa eu Deixa eu configurá-la Caramba Já tá em trinta segundos Deixa eu só Deixa eu só Ver aqui Sai daqui Nenê Vem pra trás É Ilumina A A A A casa Ó Espere Vem aqui Ilumina aqui Deixa eu colocar No manual Como eu disse gente A câmera não é minha Deixa eu ver aqui Pronto Deixar aqui Só pra eu configurá-la Ela tá Lembrar né gente Que Nós já fizemos um programa Tá aqui na descrição Do Do nosso canal Justamente Deixa eu tirar aqui Pra aparecer A casa Eu vou tentar Vou pegar a casa E pegar a A A A A árvore Nininho É que vai dar O Nininho Ah Tá errado aqui Sai mais Bono Sai nítido né É É Mas eu Eu errei Aqui É Vai lá Corta Daqui a pouco A gente volta Então amigos Cangazes na literatura Vai começar a chover Bastante E nós conseguimos a foto Eu não sei se vai dar pra ver Um pouquinho Ó Não Mas eu vou colocar aqui na tela Pra vocês verem Essa aqui é a nossa primeira fotografia Que nós vamos tirar hoje Nós vamos tirar a segunda fotografia Lá Na cidade de Piranhas E é isso É o cangace na literatura Até Daqui A Um pouquinho né Eu vou Mostrar um pouquinho ali A casa Mas É isso gente Tá bom Tá bom Chega 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 Não vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Já liga Tá gravando já Amigo do cangace na literatura Da última vez que nós estivemos aqui Não tinha Uma coisa Tomar muito cuidado Com Com cobra Então tem como subir Então me dê aqui Ó Me dê o celular Só o celular Segura aqui Ó Fazenda Patos Palco da vingança de Corisco A morte de Lampião Em 2 de agosto de 38 Seminário Semana do cangaço Aqui Vocês lembram Foi aqui mais ou menos Onde no outro vídeo É um clima muito estranho É clima Vamos embora É ruim dentro o clima Vamos embora Vamos embora Sério Tinha uma pessoa dentro Sério Puta que pariu Tá falando sério Tô Tô Então tá bom Tá falando sério É Hein Roberto Você tá falando sério Vai vai Tô Tô passando Não consigo levantar não Ah e agora Tá falando sério Tá falando sério Tá falando sério Vamos embora daqui Tive uma crise de pânico Normal Amigos do cangaço na literatura Vamos encerrar nosso programa Hoje aqui Estamos aqui na cidade de Piranhas Mostra um pouquinho Pode estar desfocado um pouquinho Mas aí volta pra mim Depois você foca lá Parece aqueles antigos Lambi-lambi A gente tá aqui fazendo Uma fotografia Tá aqui A câmera tá aqui embaixo E Vou fazer uma fotografia Da Da cidade de Piranhas Olha lá Tá aqui a foto Tá vendo né Deixa eu cobrir aqui A câmera Então Esse é o nosso encerramento Aqui Ainda muito assustado Com o que aconteceu Eu Ainda não vi nada Da imagem Não vi os vídeos ainda Não vi nada Mas Parabéns Um ano O cangaço na literatura A gente aqui Quase meia noite Meu amigo Então Tchau 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 Tchau